Oi pessoal meu nome é Maire e vai começar mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é mais um de comprinhas dessa vez eu vou mostrar mais uma vez a comprinha que eu fiz lá no site moda logo já não é a primeira vez que eu compro no site eu comprei várias vezes na verdade até perdi as contas dessa vez eu comprei um mix de pecinhas comprei calça de moletom para ir para a creche que está precisando para fazer mesmo de uniforme comprei roupa térmica para ficar bem preparada aí para esse inverno e também comprei um pijaminha ele tá zerado de pijama ele tem pijama que tá ficando bem curto nele então eu tô precisando comprar uns nos pijamas novos aí eu comprei o deles para ver como que é a peça se vale a pena comprar mais ou não então se você gosta desse tipo de vídeo de dicas site roberto se inscreva no canal comenta que você quer ver se você gostar do vídeo dá muito like compartilha galera ativa o sininho bora ficar crescer chega de blá blá e bora lá para o vídeo então como eu falei comprei lá no site moda logo nunca tive nenhum problema com ele sempre chegou tudo certinho as peças eu gosto bastante não é toro eu já comprei várias vezes tem calça de moletom tem pijama tem roupa térmica vou começar com as roupas térmicas que eu quis fazer um kit aí bem bacana para ele já comprei em outro site roupa térmica só roupa térmica vou deixar aqui na descrição do vídeo vou começar aqui daquele site eu gostei mais das peças aparentam ser mais quente e mais grossa aqui no caso eu comprei só a camiseta a camiseta ela lembra uma lycra como se fosse uma lycra do outro site não lembra tanto uma lycra lembra mais um tecido assim de poliéster mesmo essa aqui a composição tá tá de poliéster 86 poliéster 14% de elastano dá para sentir já num toque sem olhar a etiqueta que ela tem uma elasticidade tipo uma leg de lycra de academia sabe ela tem esse toque ela é um pouquinho mais macia assim mas gostei também se fosse para comprar de novo se eu comprar ele aqui ou naquela talvez eu comparei naquela ou naquela outra loja porque tem a calça térmica térmica também já na moda logo eu não achei calça térmica eu até comprei aqui uma leve de começar para vocês mas ela não é térmica ela é uma leve normal que eu comprei para usar por debaixo da roupa para ir para creche nesses dias mais frios aí do inverno mas você tá com dúvida de comprar roupa térmica do site é moda logo pode comprar que ela é muito quentinha eu só achei ela um pouquinho com a forma pequena o meu filho ele tem quatro anos geralmente compra ele peça um pouquinho maior para ficar mais larguinha essa aqui é o tamanho 6 eu vou até deixar uma fotinha aí para vocês no corpo e ela ficou certinha quando eu olhei botei nele eu sei gente será que eu comprei o 4 me confundi comprei o 4 porque da outro site que eu comprei roupa térmica eu comprei a número 4 e número 6 e a 6 ficou bem folgadinha aqui no braço essa aqui o bracinho ficou perfeito aqui o punho e a cintura também ficou bem perfeitinha eu vou deixar aí na tela para vocês o tamanho aqui do ombro o tamanho 6 do ombro até o punho e até essa parte aqui do braço para vocês tem uma ideia aí no corpo da criança de vocês e também aqui do ombro até aqui na cintura como eu falei eu achei a forma pequena porque eu já comprei o número 6 para ficar um pouquinho maior e ficou perfeito se eu tivesse comprado o número 4 eu ia me arrepender extremamente mas de um modo geral eu gostei bastante só recomendo comprar um número ainda maior ou se seu filho for muito miudinho você pode até comprar sobre se o filho veste 4 no modo geral eu recomendo comprar a 6 porque ele é bem certinho é a forma eu achei a forma bem pequena mas se você quiser arriscar eu sempre recomendo comprar um número maior a leg que eu comprei foi essa aqui ficou bem certinha nele a leg eu já comprei o tamanho 4 porém quando fui comprar 6 não tinha 6 só tinha o número 4 de leg mas como ele é leg para usar por baixo da peça é uma leg mais justinha eu resolvi me arriscar mas ela ficou bem certinha ela é de algodão que vê se aqui é 85 por cento de algodão no mínimo não sei muito mesmo isso quer dizer mas ela é de algodão e ela não tem aquela elasticidade toda mas ela tem ó uma leve elasticidade vou deixar aí na tela para vocês o tamanho aqui dela na cintura até aqui no calcanhar da pecinha número 4 comprei duas calças de boletom e um pijama vou mostrar aqui os pijama porque eu sei que tem bastante gente que se interessa nessa época então o pijama eu comprei só um para ver a qualidade que no site tá falando que as calças são poliéster e eu já comprei calça poliéster de pijama e eu não gostei muito porque ela era muito não era quente ela meio fria mais para meditação e eu queria alguma algo mais quentinho porém esse pijama em mim ganhou porque é a blusa 100% algodão eu também comprei no tamanho 6 vou deixar uma potência para vocês mas ficou bem certinho nele o meu filho é alto então eu gosto de comprar a peça um pouquinho maior mas essa ficou bem certinho pensei que ficar meio que despojada mas não ficou bem certinho nele vai ficar perfeito agora para esse inverno ela é bem macia é algodão 100% algodão não sei se vai dar para ver aí ó mas é 100% algodão número 6 e a calça eu fiquei meio assim de comprar porque tá falando que é poliéster eu acho que tá falando que até 100% poliéster é ó 100% poliéster e temos poliéster que não são confortáveis são meio duro meio plastificado essa coisa que não se você olhar assim você se engana até com algodão mas pegando as duas junto você vê que essa aqui tem um poliéster no meio na verdade ela sempre sempre poliéster mas eu achei poliéster dela bem macio bem agradável e que eu mais me identifiquei com ela foi porque ela tem as ribanas aqui no pé para mim pijama calça para criança moderna o tempo e ribana para ficar bem mais confortável não ficar caindo no pé e eu acho até mais é bem aproveitada a roupa quando a gente compra um pouquinho maior então eu gostei demais do pijaminha se a calça fosse algodão ia ganhar meu coração e teria comprado já um estoque e por fim as calças de moletom as calças de moletom eu já comprei calça de moletom vermelha para fazer de forma com meu filho em outro site confesso que eu gostei mais do site por dois motivos pela cor porque o uniforme dele é vermelho e esse aqui tá mais para um bordô um vermelho mais fechado e o uniforme dele é um vermelho bem aberto mas para bater dia a dia vai servir super tranquilamente e é aquela calça do outro site que eu comprei é bem mais peluciada o peluciado ela é bem mais quente essa aqui ela tem o peluciado só que nem se compara o outro parece ser bem mais peluciado bem mais quente essa aqui é peluciada também ó ela é quentinha só que não sei no top ela parece ser bem mais mais peluciada também gostei porque ela tem a ribana que eu sou super apegado com a ribana só o único defeito dela que ela não é tão quente igual a outra eu acho que é bem mais quente e também ela não é o vermelho vivo vermelho mais fechado mas eu comprei duas porque para fazer de uniforme ainda mais no inverno que às vezes demora para secar das vezes tem dois secando tá um em uso e outra ali de estoque então acaba batendo bastante tipo de peça sobre o tamanho também vou deixar para vocês aí o tamanho da cintura até o calcanhar que é onde fica a ribana ficou bem perfeito nele a do outro site ficou até um pouquinho maior número 6 esse aqui é o número 6 eu achei que ficou bem o tamanho dele um ok até mesmo que eu vou colocar uma leg por baixo vou colocar uma meia por baixo uma meia calça e pode dar um pouquinho mais de volume mas senhora de comprimento tá perfeito não compraria a número 4 certo porque certamente é iria ficar pela canela ou assim quando fosse sentar sabe quando sente levanta calça fica na canela ficaria dessa forma e esse aqui tem certeza que vai ficar super confortável então essas foram as minhas comprinhas lá no site moda love super recomendo vou deixar uma playlist bem completinha aqui na descrição do vídeo de roupa infantil então tem várias dicas lá de roupa de verão de inverno de roupa térmica de pijama tem várias dicas bem bacana aqui na playlist de roupa infantil então esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo dá muito like compartilha com a galera ativa o sininho e até o próximo vídeo beijo